Olha, duas mulheres atropeladas junto com um homem, depois de uma suposta cobrança de dívida. Esse caso aqui, eu queria que você viesse pra frente da TV, porque eu mostrei pra você esse caso, nós mostramos aqui no Balanço Geral, esse caso no dia ao vivo, inclusive. Porque num primeiro momento, a gente, a informação que chegou de que seria um marido que estaria, um ex-marido que teria atropelado a mulher. Depois chegou a informação que não era, que era dívida. Depois de roubo. E depois de roubo, né, de roubo à cafeteria, enfim, e nós fomos apurando, fomos apurando ao vivo, junto com você, que a gente vai construindo o Balanço Geral junto com você, com o que acontece, com os fatos do momento, da hora. Agora é o seguinte, já foram prestados depoimento à polícia, né, e aí é o seguinte, as vítimas foram atingidas na calçada, você lembra? Realmente havia nesse caso aí uma cobrança de uma dívida. Nesse caso foi em dezembro do ano passado, aqui na Grande Curitiba. As pessoas feridas alegam que sofreram violência, atenção, por parte de agiotas. Aí é o seguinte, a polícia tá trabalhando e na reportagem você vai ver que eles negam. Pode rodar. A jovem de 25 anos, que ficou por vários dias internada, chegou na delegacia de Pinhais utilizando um andador. A mãe dela, de 49 anos, que também foi vítima, teve menos ferimentos. O depoimento das duas durou cerca de duas horas e elas não querem ser identificadas com medo, já que os homens que causaram atropelamento delas estão soltos. Na manhã do dia 28 de dezembro, dois homens foram até o café que elas administram para cobrar uma suposta dívida. Uma das mulheres se pendura na porta do passageiro. Eles tentam segurar o motorista, mas o carro avança sobre as vítimas e logo depois eles fogem sem prestar socorro. O motorista já havia se apresentado na delegacia, disse que o atropelamento foi um acidente. Um dos três que estavam no bar abriu a porta do carro e começou a dar facãozadas no carro. Quando a porta foi aberta, ele acabou recebendo um soco, ele engatou uma ré e saiu e acabou atingindo. Foi isso que ele falou. A intenção não era fazer nenhum atropelamento. Ele falou que é autônomo. Perguntei a ele se ele fazia agiotagem, ele falou que não. De acordo com mãe e filha, elas emprestaram sim 3 mil reais de agiotas para realizar obras no café. Esses agiotas daquele dia foram cobrar um possível juros. Isso porque uma das parcelas foi paga por elas fora do prazo estipulado para pagamento. E foi aí que a confusão começou. Elas dizem que foram ameaçadas, foram agredidas por eles. E foi aí que o pai e marido dessas vítimas pegou um facão e foi para cima deles. Nessa cobrança de juros, eles foram agressivos. E a atitude do senhor José, que é pai da Caroline e esposa da Clarice, foi em defesa das suas filhas. Isso porque no momento que ele chega no estabelecimento, ele se depara com a filha em desespero, com a esposa em desespero, sendo agredidas. O advogado disse que o homem saiu do hospital e que deve ser ouvido nos próximos dias pela polícia, que avalia como pode ser o indiciamento de cada um dos envolvidos. Nós temos que fazer uma apuração muito bem profunda, porque ali tem um atropelamento, lesão corporal, crime de dano. E eu não sei qual é a intenção do cidadão que desferiu aquelas facão usadas, que pode até levar a ser caracterizada como uma tentativa de homicídios. Eu imagino, eu imagino, isso é uma imaginação minha, não é nenhum julgamento, mas eu imagino o seguinte, que quando o homem saiu com o facão, estava tentando defender o patrimônio deles lá. Agora, ele sabia quem estava lá do outro lado? Sabia que eram os agiotas? Não sabia? Não sabia? E aí fica o alerta também para você que está assistindo a gente, para não se meter com esse tipo de gente, né? Para não se meter com esse tipo de gente. É difícil, né? Porque a... Diz a regra, né? Que a cobrança que eles fazem não é exatamente indo colocar um título no cartório, enfim, desse jeito, e sim com uma imposição, pelo menos, de algum tipo de ameaça, algum tipo de constrangimento, que era o que estava acontecendo aí aparentemente, né? Mas o que o doutor Amínio estava informando é que temos que ver cada um fez o quê. Cada um fez esse o quê por qual motivo? Para que eles possam ser, sim, punidos por isso, caso essa conduta seja criminosa, e cada um vai responder pela sua atividade criminosa, né? E é isso que vai ser verificado ali pelo doutor Amínio. E se for comprovada a agiotagem, doutora? Sim, a agiotagem é uma contravenção, tem que ser visto, mas é um crime contra a economia popular, né? E vai ser visto também em separado, mas cada crime em seu devido lugar, né? E quem empresta o dinheiro do agioto, doutora? A princípio, eu sou a vítima mesmo, a contribuição dele não torna ele um criminoso, né? Mas o fato é que melhor se tiver que dever para alguém que seja para o banco, né? É, pelo menos aí tem como buscar algum tipo... Sabe como é que vai ser o pagamento, sabe como acontece, né? Qual é o tipo de solução? Bom, o detalhe é o seguinte, a polícia agora, a gente já sabe mais ou menos essa história, né? Por completo, falta ainda alguns detalhes que a polícia vai terminar de apurar.